Vem com nós, porque é Zika, Zika, Zika Levanta a mão comigo e vem curtir o som Levanta a mão comigo e veja o que é bom Levanta a mão comigo, porque eu sou, eu sou a primazia Levanta a mão comigo e vem curtir o som Levanta a mão comigo e veja o que é bom Levanta a mão comigo, porque eu sou, eu sou a primazia Levanta a mão comigo, curte o som e vai vendo A minha rima é quente, não é veneno mas um cristão H.A.A. se envolvendo estilo gandista crente Eu tô sedento assim, na minha rima ligeiro eu digo I sou, paulistano com orgulho mais mineiro De amor em Santa Fé do Sul, represento a minha banca A primazia MCs, eu sou a pampa e sossegado Chamos aliado pra curtir o som, porque é bom Levanta a mão comigo, a primazia MCs tá aqui Já falei, representei meu nome, a LMC Levanta a mão comigo e vem curtir o som Levanta a mão comigo e veja o que é bom Levanta a mão comigo, porque eu sou, eu sou a primazia A primazia Levanta a mão comigo e vem curtir o som Levanta a mão comigo e veja o que é bom Levanta a mão comigo, porque eu sou, eu sou a primazia A primazia O meu som invade a sua mente e te deixa louco Mas não tô satisfeito ainda, acho pouco Quero te deixar na neurose é pra afirmar Só ideia certa pra representar No rap, o sub e o fe vai batendo E eu vejo os meus mano se envolvendo Porque isso aqui é cultura que alimenta Só manda ideia certa, o rap representa sim É um estilo de vida pra quem quer me ouvir A primazia é só um exemplo disso aqui Os mano muito louco, cheio do estilo gunstar O boot e a bombeta são pra representar Mas daquele jeito sigo sem preconceito Pros mano e pras mina que não curte Eu dou um jeito, aprendi isso aqui Com Cristo Jesus, aquele que morreu por nós Naquela cruz até ele tá curtindo esse som Se você não tá, se envolve o que é bom A primazia MCs manda mensagem É isso aí, levanta a mão Curte o som, eu quero ouvir Levanta a mão comigo e vem curtir o som Levanta a mão comigo e veja o que é bom Levanta a mão comigo Porque eu sou, eu sou a primazia 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 Obrigado.